Débora Seiko aparece após crise no casamento e anúncios de traição e manda recado. Recentemente o casal Débora Seiko e Hugo Moura foram assunto nos sites especializados em fofocas devido ao seu casamento. O ator que está no ar em Malhação afirmou recentemente em entrevista para a revista Quem que seu casamento passou por uma fase difícil. Sim, passamos por uma crise. Acredito que casamento é isso. Esse equilíbrio dinâmico de um ajudar o outro na hora que mais precisamos, assim admitiu ele. Além disso, o casal teve que enfrentar rumores de traição. Hugo faz par romântico com a atriz Giovanna Rispoli em Malhação. E por conta da química entre os dois, iniciaram-se boatos de que eles estariam vivendo um romance nos bastidores da trama Tem da Globo. Vencendo todas as fofocas, Débora Seiko compartilhou uma foto ao lado do maridão e na legenda escreveu que não larga nunca o bonitão. Apesar da crise no relacionamento, o casal permanece muito unido. Então é isso, pessoal. O que vocês acham? Já vão comentando aí, deixando o like de vocês e compartilhando esse vídeo.